Olá, meus queridos, eu sou a professora Yasmin Evelyn e a nossa aula de hoje é de ciências. No roteiro de hoje temos o som e a vibração da matéria e dentro desse assunto vamos ver os instrumentos musicais, a voz humana e o som dos animais. Vamos lá? Bom, o som e a vibração da matéria. Bom, todos os tipos de som são produzidos por vibrações. O som depende de dois fatores, são eles, uma fonte de vibração e um meio de propagação. Esse meio de propagação pode ser o ar, a água ou os sólidos. A percepção do som se dá da seguinte maneira. A nossa orelha recebe as vibrações e aí envia para o cérebro. O cérebro tem a função de interpretar e armazenar as sensações sonoras. Bom, existem sons que não têm harmonia. Nesse caso, as ondas sonoras não são organizadas. Já existem outros sons que têm harmonia e, nesse caso, as ondas sonoras são organizadas. Por exemplo, temos o som da britadeira. É um som que não tem harmonia nenhuma, é totalmente desorganizado. Chega a incomodar os nossos ouvidos. Tanto que quem usa a britadeira tem que usar alguma coisinha para tapar os ouvidos, para não incomodar muito. E temos, por exemplo, o som de um instrumento musical, de um violino, que tem harmonia e é totalmente organizado. Tanto que a gente consegue identificar qual é a música porque ela tem uma organização. Os instrumentos musicais. Vamos ver os tipos de instrumentos. Os instrumentos de sopro são aqueles em que a pessoa sopra em um tubo fazendo vibrar o ar. Por exemplo, a corneta, o trombone, a flauta, o saxofone. Como temos ali, um que está tocando o saxofone e soprando o ar. Os instrumentos de corda são aqueles em que o som é produzido pela vibração de cordas. Por exemplo, o violino e o violão. Os instrumentos de percussão são aqueles em que o som é produzido pelas vibrações de uma membrana, como no tambor. Tem uma membrana no tambor, uma película, quando bate, essa membrana vibra. Ou pelas vibrações causadas pelo impacto de dois corpos, como no chocalho. E os instrumentos eletrônicos são aqueles em que o som é produzido por vibrações geradas eletricamente. Exemplo, sintetizador, piano eletrônico, como temos ali, o piano. Bom, a voz humana. A voz humana é produzida por vibrações de membranas elásticas. Essas membranas elásticas são as cordas vocais, que estão localizadas na laringe. Elas vibram durante a passagem do ar que sai dos pulmões. A língua, a cavidade bucal e a musculatura do tórax podem ser movidas para modificar a voz. As cavidades da face, o nariz e o tórax ampliam a voz, como se fossem caixas de ressonância. A fala é a voz modificada por movimentos dos lábios e da língua. Temos aqui, para vocês visualizarem melhor, bom, aqui temos as cordas vocais, essas que estão vibrando, estão localizadas onde? Na faringe? Não, não, aqui, na laringe. Essas cordas vocais, o ar vem do pulmão, passa e as cordas vocais começam a vibrar. Observem que a voz sai pela boca, mas que o ar passa também pela cavidade nasal. Ou seja, o nariz também faz parte disso tudo. O nariz ajuda a ampliar essa voz. Por exemplo, vocês já observaram que quando a gente está gripado, ou que quando a gente tapa o nariz, a gente fala um pouco diferente? Então, é justamente porque o nariz também faz parte desse processo. Os sons dos animais. Bom, as aves produzem sons por meio da vibração de um grupo de membranas localizadas na base da traqueia. As aves canórias, que são as aves que cantam, utilizam seu canto para atrair as fêmeas, ameaçar rivais e outras aves que invadem seu território e para dar alarme contra predadores. Os sapos, enquanto as aves cantam, os sapos, as rãs e as pererecas, produzem seu coaxá na laringe. Ou seja, os sapos, rãs e pererecas coaxam. Muitos ampliam o som do coaxá por meio de grandes bolsas ou sacos que formam utilizando a fina parede do papo. Ou seja, essa parte aqui de baixo do sapo. Eles usam o papo, amplia-se para ampliar o som. Somente os machos coaxam para atrair parceiras. Já os grilos, eles produzem um cri-cri-lar. As aves cantam, os sapos, rãs e pererecas coaxam e os grilos cri-cri-lam. E os grilos cri-cri-lam não é pela boca, não é usando a voz. Mas eles raspam as partes duras de suas asas, umas contra as outras, como no reco-reco. Eles utilizam o cri-cri-lar para atrair parceiras. O papagaio fala? Será que sim? Vamos ver. Bom, há 12 espécies diferentes de papagaios no Brasil que estão espalhadas pelas regiões. O papagaio, na verdade, ele não fala. Ele só tem uma habilidade de imitar os sons mais comuns ao seu redor, como a voz humana, sons de outras aves e animais de estimação e até mesmo sons de objetos. Ele não possui a capacidade de pensamento lógico ou de compreensão do que está repetindo. Por isso é que ele não fala, ele só imita. Ele não entende o que ele está repetindo. O papagaio tem voz forte e a habilidade de imitar depende da capacidade individual da ave. Ou seja, tem papagaios que podem ser treinados desde novinhos, mas nunca conseguem imitar perfeitamente. E por isso, muitas vezes, os seres humanos até rejeitam, não querem, porque acham que aquela ave não serve. Mas é porque depende de cada ave. Essa é a habilidade de imitar. Bom, no Brasil, dessas 12 espécies que existem, 5 espécies estão ameaçadas de extinção. Isso significa que se alguém prender uma dessas espécies de papagaio é considerado um criminoso. Vamos fazer uma atividade agora. Temos aqui 4 perguntinhas. O que produz os sons? De que fatores dependem o som? Como é produzida a voz humana? Onde se localizam as cordas vocais? Bom, eu quero que vocês respondam rapidinho e a gente já volta para corrigir, tá bom? Vamos lá, vamos ver se vocês fizeram tudo certinho. O que produz os sons? Os sons são produzidos por vibrações. De que fatores dependem o som? Dependem de uma fonte de vibração e um meio de propagação das ondas sonoras, que pode ser o ar, a água ou os sólidos. Como é produzida a voz humana? Pela vibração das cordas vocais durante a passagem do ar que sai do pulmão. Onde se localizam as cordas vocais? Na laringe. Tudo bem? Tudo certinho? Então vamos em frente. Como podemos classificar os instrumentos musicais em que o ar é soprado por um tubo, o som é produzido por vibrações geradas por eletricidade, o som é produzido pelo impacto de dois corpos e o som é produzido pela vibração de cordas. Então respondam aí rapidinho, tá bem fácil essa, né? E a gente já volta para corrigir. Vamos corrigir agora? Bom. Os instrumentos de sopro é o que o ar é soprado por um tubo. O som é produzido por vibrações geradas por eletricidade e instrumentos eletrônicos. Já o instrumento que é produzido pelo impacto de dois corpos, instrumentos de percussão. E os instrumentos produzidos pela vibração de cordas, instrumentos de cordas. Conclusão. Vimos na aula de hoje o som e a vibração da matéria, vimos que o som é produzido por vibrações que dependem de dois fatores, que são eles uma fonte de vibração e um meio para a propagação, que pode ser o ar, a água ou os sólidos. Vimos também os tipos de instrumentos musicais, que são os instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão e os eletrônicos. Vimos também sobre a voz humana, que é produzida nas cordas vocais, durante a passagem do ar que vem do pulmão. E vimos sobre o som dos animais. Vimos aqui das aves, canoras, que são as que cantam. Vimos dos sapos, rãs e pererecas, que produzem o coaxá. E vimos do grilo, que é o cricri lá. Vimos também que o papagaio, ele não fala, ele é só um imitador de sonhos. Essas são as referências, o livro utilizado para as nossas aulas, da IBEP, da coleção Eu Gosto Mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.